Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, terça-feira começa mais uma edição O meu do seu programa, Namira, e eu peço para que você fique comigo até as 11 horas Se informando de tudo aquilo que acontece referente a segurança pública em Manaus e no Amazonas como um todo Olha só aí o meu Instagram, meu Instagram, meu estragando, né? Meu Instagram, se você quiser me seguir agora, olha só, quero saber de telefone Coloca para mim o telefone aí, tá aceso para o povo ligar, fazer sua denúncia e participar do programa Namira No número 33073950, 33073951, em final 512 você fala com a gente, faz sua denúncia e entra no ar no programa Para dizer o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade Vem comigo, tem muita informação hoje aqui no programa E se você disser para mim o seguinte, Luiz, não tem como eu ligar para a residencial Meu amigo, quero dizer para você que até para isso eu arrumei solução para a gente se comunicar Tem o WhatsApp no 993276649 Ricardinho, coloca a sirene no alto, meu amigo, que nós vamos para as ocorrências Como essa de um ex-presidiário que foi executado a tiros no Parque Santa Itelvina, na zona norte da capital A vítima foi morta enquanto brincava com o filho de apenas 2 anos de idade Caçador de almas, Valdir Adriano, abrindo o programa dessa... Sai, espírito do garoto Abrindo o programa dessa terça-feira, a tela do Namira As imagens mostram o momento exato da execução de Fabrício Rodrigues Marinho, de 24 anos O crime foi na Rua G do Parque Santa Itelvina, na zona norte de Manaus No local ficou o sangue da vítima O homem foi morto na frente do filho A vítima trabalhava nesta distribuidora, que é do cunhado dela Segundo informações de testemunhas, um carro modelo Gol vermelho parou aqui nas proximidades Dois dos ocupantes desceram do veículo e se aproximaram onde a vítima estava Ela ainda tentou correr, mas foi alvejada com pelo menos 9 tiros O rapaz ainda foi levado até o hospital Delfina Ziz, onde não resistiu aos ferimentos No hospital, policiais da Delegacia de Homicídios tentavam buscar as primeiras informações com os familiares do rapaz Segundo os familiares dele, ele já tinha passagem pela polícia Ele já tinha sido preso três vezes E segundo o que a gente apurou Ainda continua apurando, ele estava com o mandato em aberto Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar a polícia nas investigações Obrigado aí, Valdir Adriano Primeiramente quero elogiar a camisa do Valdir Adriano, hein rapaz Que camisa bonita, gostei do rapaz Estava belo ontem Agora sim, agora sim o homem está ficando estiloso Olha só, agora vamos falar de coisa séria minha gente Eu já disse aqui várias vezes no programa Namira Que infelizmente a escolha, meu amigo, da pessoa Sempre vai trazer algumas consequências Nosso querido amigo aqui Nosso companheiro era ex-presidiário Talvez quisesse mudar de vida Talvez quisesse dar continuidade aí Ao que ele teria deixado antes de entrar Para fazer, né? O que ele fazia quando foi preso, né? Minha gente, eu vou falar aqui para você Você que está aí nessa vida Você que está pensando em entrar Você que acha que isso é bom para você Meu amigo, vou te dizer uma coisa Só tem dois caminhos Ou, meu amigo, você morre na mão de bandido Ou você é preso Ou seja, nenhuma dessas duas escolhas é boa Nenhum desses dois resultados é bom para você, meu amigo O camarada estava com um filho Morreu na frente do filho de dois anos de idade, minha gente Deixa eu dizer uma coisa para você Deus perdoa, meu amigo E o mundo do crime faz o que, Leão? Anota Anota Leão já está comigo já Leão acordou comigo aqui Entendeu, meu amigo? Então, se você quer evitar morrer precocemente Se você quer evitar ser preso Não entre para essa vida, meu querido Não entre para essa vida E não venha dizer para mim Que lá no presídio você sofria Porque era lotado, que era isso Meu amigo, não quer ir para o presídio? Vai fazer coisa que preste Vai fazer coisa que preste Infelizmente, a família lamenta A família fica triste Porque o camarada não é filho de chocadeira O camarada tem pai, tem mãe E tem filho Morreu na frente do filho, minha gente Como é que vai ficar o psicológico dessa criança? Como é que vai ficar o psicológico dessa criança? Que infelizmente agora vai crescer sem pai Infelizmente vai crescer sem pai Por quê? Por conta da antiga escolha Do próprio pai Então quer evitar isso, meu amigo? Vai trabalhar Vai estudar Vai ser uma pessoa de bem Tá? E não vem reclamar depois De presídio, não Não vem reclamar de presídio, não Porque para mim, bandido Que reclama de presídio, meu amigo Não tem nem que dar atenção Primeiro que não era para estar lá Tá certo? Tá ok, Leão? Tudo certo Primeira ligação de hoje Diretamente de onde, minha diretora? Nova Cidade Nova Cidade Teve um artefato hoje encontrado, hein? Daqui a pouco a gente vai dar essa matéria aqui Wanderley Moldache foi para lá Diretamente para o Nova Cidade Alô, bom dia! Bom dia! Meu amigo, você já está no ar no programa Namira Faça sua denúncia Eu quero denunciar A quantidade de ladrão Que fica aqui durante a noite Assaltando o redono de manche Entendeu? Os caras não têm medo da polícia Aqui fica próximo do 15º Interseado de Polícia Aqui na Rua Principal 3 Na Avenida Margarita É uma coisa horrível É uma insegurança total Os caras não têm medo da polícia Entendeu? Eu quero Eu peço Que a polícia faça mais roda Décima quinta É a área da décima quinta, é? Décima quinta Na Avenida Margarita Décima quinta Aqui pela Avenida Margarita Tá ok, então, meu amigo Obrigado pela sua ligação Obrigado pela sua denúncia E pela sua audiência Principalmente O povo do Nova Cidade Sempre ligado aqui no programa Namira Olha só, minha gente A gente sabe que ali na Avenida Margarita Tem vários lanches Tem banca de churrasco Tem banca do famoso x-salada, meu amigo Então tem muita gente ali querendo ganhar seu dinheiro Que paga muito caro, meu amigo Pra manter o seu lanche Pra manter o seu comércio E infelizmente A insegurança tá batendo naquela região Infelizmente Tem essa situação que acontece na Nova Cidade Alô, décima quinta Vamos acordar Porque tem gente dizendo que vocês estão dormindo Não é o Luiz É a sociedade que fala Olha, eu queria fazer um apelo Aqui no São José No bairro Nova Vitória A criminalidade é constante E assalto e morte Ontem mesmo teve assalto Lá perto do meu colégio De dentro da minha sala Deu pra ouvir um tiro E a comunidade fica com medo Essa é a realidade De quem mora na Zona Leste De Manaus Olha só Lá no bairro do Nova Vitória Meu amigo, eu tô pra fazer o seguinte, Leão Nós vamos criar um quadro Só pro Nova Vitória Porque o que tem de reclamação Do Nova Vitória De viatura que não passa no local Já teve aquela denúncia De que delegacia O DIP tá funcionando Só até 5 horas da tarde Eu não sei Por que que isso tá acontecendo Né? E gente sendo assaltada Quase todo dia Pelo amor de Deus Minha gente Todo dia nós mostramos Aqui a ocorrência Do Nova Vitória Todo dia eu tenho que tá batendo Aqui tem que tá falando Pro sistema de segurança Pública Pra fazer alguma coisa Vamos pelo menos Colocar a viatura na rua Minha gente Vamos pelo menos Colocar a viatura na rua O etanol Meu amigo Tá 3,19 Dá pra colocar gasolina Na viatura Pra ficar rodando lá Gasolina tá caro? Vá pro etanol Meu amigo Mas não deixa de comparecer lá Não Porque tem gente de bem Que tá sofrendo Na mão do bandido Tem gente de bem Que tá sofrendo na mão lá De pessoas que infelizmente Não cooperam com nada Na sociedade É, vamos ajudar? Vamos fazer um trabalho bacana? Vamos lá? Tá ok então Um homem foi preso Suspeito de participar Do duplo homicídio De um casal No final do mês passado No Puraquequara O ex-namorado da jovem Que desferiu os golpes De terçado nas vítimas Segue infelizmente Foragido Quem conta essa história É a mãe de multidões Meio Chapiama Na tela do Namira Josimar Lins Fernandes De 39 anos Foi preso na comunidade Grande Vitória Na Zona Leste de Manaus O homem é suspeito De participar Do duplo homicídio De Keise Rodrigues de Oliveira De 15 anos E do namorado dela Wellington Ode Araújo De 19 O crime aconteceu Na madrugada Do dia 27 de junho No Puraquequara Josimar e o ex-namorado Da adolescente Lucas da Costa Figueiredo De 19 anos Invadiram a residência Da vítima Para assassinarem O Wellington Na ocasião Houve luta corporal E Keise E uma amiga Também foram atingidas Segundo a polícia Dias antes do crime Lucas teria chamado Josimar Para participar do crime Porque ele não aceitava O fim do relacionamento No dia do duplo homicídio Tanto Josimar Quanto Lucas Entraram na casa Pela madrugada Armados Com facas E teçados Foi quando Eles já Seguiram para o quarto E desferiram Vários golpes Nas vítimas Representamos a justiça Baseado nas provas Que nós obtivemos Conseguimos os mandados De prisão deles E descobrimos Principalmente Que eles tinham Outros mandados De prisão Por homicídio O casal e a amiga Ainda chegaram A ser socorridos O Eliton morreu A caminho do hospital Já Keise Morreu dias depois E a amiga Corre o risco De perder os braços Você deu Até essa dada Na Keise No namorado dela? Foi ele E por que você Resolveu participar Desse crime? Ele me chamou Para o aniversário Não sabia que ele ia fazer Isso também Senão eu não tinha nem ido Josimar foi indiciado Por duplo homicídio E tentativa de homicídio Lucas Costa Figueiredo Segue foragido Ah Josimar Se você estava Com o teçado E faca na mão Vai me dizer Que você ficou fazendo o que? Ficou rindo, é? Ficou lá parado? Ficou estátua? Ficou assim? O dia todo A noite toda Quando o cara estava lá Guizando todo mundo Que estava lá aqui Pelo amor de Deus Foi ele Foi ele Você estava lá Meu amigo Você foi cúmplice E eu tenho certeza Que você não ficou parado não Meu amigo Porque se você foi armado Se você levou o teçado Levou o faca Você alguma coisa fez Se alguma coisa fez Vem com conversa Para cima de mim não Esse daqui é um miserável? Não, não é o outro, né? Gente boa Traz para mim a imagem Do camarada que está foragido Que eu quero pedir Para o povo Que está em casa Assistindo o programa Na Mira Mostrar E tentar Dizer Aonde que está Esse camarada Não, esse daí já Esse daí já foi Esse daí já foi Camarada aí já foi Traz para mim A imagem do camarada Que está sendo procurado Que está foragido ainda Esse daqui, ó Amiga Foi morta junto Não, amiga não foi morta Amiga está em estado grave Pode perder os braços Por conta desse miserável aqui Por conta desse safado Desse bandido aqui Esse bandidinho aqui De quinta Esse safadinho aqui De quinta Está foragido, meu povo Você que está em casa Você que está assistindo O programa Na Mira Vale ressaltar Que hoje o dia está frio Dá vontade de ficar na cama Até altas horas aí E você vai ficar assistindo Comigo o programa Na Mira Até as 11 horas Por favor Você que está em casa Foca nessa cara aqui Você que vê Esse camarada Circulando por aí Dê no sino Número 181 Ou mande mensagem Para cá Programa Na Mira Que nós vamos repassar As autoridades Para tentar colocar Esse miserável Aqui atrás das grades Né? Que até para fazer luz Não presta Até a luz dele É de quinta Seis homens invadiram Uma distribuidora No bairro do Coroado Na zona leste de Manaus E fizeram os funcionários De reféns Um deles foi preso Pela ROCAM O repórter Eu Tenho as informações Na tela do Na Mira É isso mesmo Era por volta das 3h30 Da madrugada 10h da segunda-feira Quando policiais da ROCAM Em patrulhamento Pela zona leste da cidade Receberam uma chamada Via Rádio CIOPS Informando de que Uma empresa distribuidora Havia sido tomada De assalto E que 5 infratores Armados Estavam mantendo 7 funcionários Reféns Foi então Que a equipe Se deslocou Até o local E dando entrada Na empresa Conseguiram avistar Apenas um dos infratores Mantendo os 7 funcionários Reféns Com uma arma Foi iniciada então A negociação Onde o Alessandro Assunção O único que ficou no local Foi preso E levado até o 14º Distrito Integrado De polícia Os outros comparsas Conseguiram fugir Por uma área de mata E não foram identificados Com o Alessandro Foi encontrada Uma arma Uma botiza de gás E entre outros artefatos No qual a quadrilha Estava utilizando Para conseguir roubar Um caixa eletrônico Lá naquela empresa A polícia agora Permanece com o Alessandro Na delegacia Onde ele vai ficar aí A disposição da justiça Eu volto com você Ao estúdio É meu amigo Não tá fácil pra ninguém Meus camaradas Não tá fácil pra ninguém Você empresário Vou dar um conselho pra você Conselho de amigo aqui Conselho de amigo Olha que eu não sou nem empresário Contrate meu amigo Policiais Que possam utilizar armas Pra vigiar A sua A sua empresa O seu negócio Contrate pessoas Especializadas Para utilizarem armas Durante ali A proteção do seu negócio Porque meu amigo Vou te contar O que tem de bandidinho aí O que tem de bandidinho Enxerido Engaiato Que pensa Que sabe tudo Que pode tudo Meu amigo É assim ó É assim aqui em Manaus Eu falei pra você Eu disse que quando terminasse o festival Quando terminasse o boi Meu amigo Ia dar assalto Todo dia aqui em Manaus Não tá sendo diferente não Tô mentindo Leon Não tô mentindo não Todo dia tem assalto Aqui em Manaus Olha a cara do vagabundo Eu fico pensando na amizade Olha que amizade Olha que amizade bonita Ele tava lá Com a arma apontada Para os reféns E o camarada Os outros Meu amigo Perna pra quem te quer Se meteram no mato Foram embora No crime não tem um amigo Meu amigo No crime não tem amigo A única coisa que o camarada faz É fazer isso aqui ó Tchau Leso Fica aí sozinho E olha só minha gente Vai ser julgado hoje O primeiro processo Da operação Alcateia Que tem como réus Civis e policiais militares Acusados de uma série De homicídios Ocorridos em Manaus Em julho de 2015 Os homicídios Foram praticados Para vingar A morte de um sargento Da PM Posso entrar minha diretora? Nós vamos falar agora Com a mãe de multidões May Chapiama Que já tá aqui na tela May Traz a informação Bom dia Luiz Bom dia a todos Que estão acompanhando O programa Namira O julgamento Que começaria Às 9 horas da manhã Ainda não começou E está com algumas horas Aí de atraso Nós estamos aqui No fórum Enoque Reis Nós conversamos Ainda há pouco Com o juiz da terceira vara Do tribunal do júri O doutor Mauro Antony Que disse que apenas 3 reais dos 5 Serão julgados hoje Que é o Bruno Cezani O Dorval Júnior E o Klebert Cruz Todos três São policiais militares Da Força Tática E são acusados Dos vários homicídios Que aconteceram Em 18 de julho De 2015 E eles estão sendo julgados Aí nessa operação Alcateia Que segundo denúncias Do Ministério Público Eles estão sendo acusados Por vingar a morte Do sargento Afonso Camacho Que aconteceu No dia 17 de julho De 2015 Os outros dois réus Não foram pronunciados O que significa Que eles não serão Não irão a júri popular Nesse núcleo Ou seja Haverá mais 4 julgamentos A contar de hoje Mais 4 São 5 julgamentos No total E eles podem ser pronunciados Nos outros julgamentos Mas nesse núcleo Nesse primeiro processo Da operação Alcateia Eles não irão A júri popular Nós estamos aqui no fórum Nós vamos continuar Acompanhando Todo esse desenrolar Aí do julgamento E todas as informações Todas as novidades A gente vai trazer A qualquer momento Aqui durante as nossas Programações da TV em Tempo Luiz, eu volto com você Obrigado, Meia Chapeama Eu fiquei curioso Por que ela estava piscando tanto Será que era para mim? Vigia, Meia Chapeama Pelo amor de Deus Está homenageando Garantido que foi campeão Olha só Toda de vermelho Minha gente Então fique por dentro De todo esse assunto Porque durante a nossa programação Novidades serão trazidas Durante o programa agora E mais tarde No jornal Em Tempo Com nosso querido amigo Alex Costa E olha só Polícia militar Prende em frator Que cometeu furto Numa loja na avenida Hilário Gurgião Na zona leste da cidade Quem tem as informações Também é Meia Chapeama Ah não, meu amigo O Luiz está ficando cego, leão Pelo amor de Deus Quem traz informações É a Mariana Rocha Na tela do Namira É isso mesmo O crime aconteceu Em uma loja Lá no Jorge Teixeira Bairro da zona leste De Manaus O suspeito Azildo Pantoja da Silva De 29 anos de idade Foi encontrado Por policiais militares No interior da loja Com uma mochila Cheia de objetos Furtados Tinham quatro bonés da loja E mais nove vestidos Que ele colocou aí na mochila Tentou sair Mas não teve jeito Viu? Foi denunciado Foi reconhecido aí Pelas funcionárias da loja E imediatamente encaminhado Ao 14º Distrito Integrado De Polícia Onde foi flagranteado E permanece lá Ele vai ainda baixar aí Pra penitenciária Deve responder Pelo crime De furto simples Eu volto com você No estúdio Traz pra mim as imagens Do que ele roubou aqui Minha gente Não Traz a imagem do que ele roubou Aí pra mim Ah meu amigo De novo Flamenguista Que tem de flamenguista Sendo preso Pelo amor de Deus Traz as imagens Gesiel Do que estava Do que estava na mesa Olha aqui ó Para aí Gesiel Não mexe aí não Gesiel Leão vem cá Vem cá comigo Primeiro a gente vê Quatro bonés aqui né Original Diga-se de passagem Agora eu quero saber Leão O que ele estava fazendo Com seis vestidos Floridos E Leão Hum Será Leão Homicida Homicida Como é que é Leão De dia a homem A noite ele é cida Diga aqui Ele é o que Homem cida Homicida Homicida De dia a homem A noite cida De dia a homem De noite cida É homicida Ah meu amigo Essas camisas Esse vestido aí Vale lembrar É da estampa Que o Ryan usa Vamos saber Se esse camarada Também não levou As camisetas dele Amém Tranquilo Minha gente Nós temos denúncia No WhatsApp Por que não para Tem muita ocorrência Acontecendo aqui em Manaus Bom dia Queria denunciar O meu bairro Vila da Prata Aqui na rua Principalmente Vários jovens Fumando maconha E eles não tem vergonha Ou respeito não Fumam na frente Das nossas casas E o movimento Dos bandidos Todo o tempo Horrível Vila da Prata Meu amigo Já é Há anos Antes do Luiz Entrar na TV Esse problema Já é gigante Há uma forte Concentração De bocas De fumo De traficantes Morando naquele local Mas uma pena Porque ainda tem gente De bem Que não quer conviver Com isso Claro Quem é que vai gostar De conviver Leão? Quem vai gostar De conviver No meio Do tráfico de drogas? É a área Da vigésima Primeira SICOM Vamos atender As ocorrências Do pessoal Mas eu quero dizer Para você Para você Da Vila da Prata Nós temos aí O número Que sempre a gente Coloca na Força Tática Daqui a pouco Que eu trago para vocês Esse número Para você fazer a denúncia Porque o pessoal A Força Tática Está trabalhando direto Meu povo Em tudo quanto é canto Então vale a pena Você denunciar Eu vou ali Rapidinho E eu volto Sai daí não Eu vou ali Eu vou ali Obrigado.